E nem a nossa presença intimidou os ataques. Flagramos esses dois homens que subiram no caminhão no momento em que eu fazia a gravação. Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, caminhoneiros e caminhoneiras de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, como nesse vídeo que vocês acabaram de ver, logo aí na frente vocês vão ver muitos casos semelhantes a esse que acabamos de mostrar. E isso está acontecendo entre Vila Maranhão e o Porto de Itaqui, lá em São Luís. Eu vou passar a reportagem completa para vocês aqui na frente, que inclusive foi uma sugestão do meu amigo Tiago, lá do grupo Galera da Estrada. E essa falta de segurança no braço da rodovia BR-135, no trecho entre Vila Maranhão e o Porto de Itaqui, principalmente à noite, tem tirado o sono dos caminhoneiros e carreteiros, literalmente. Tudo porque bandidos aproveitam a lentidão dos veículos pesados quando passam pelos diversos quebramolas existentes na pista para agir de forma inusitada. Então vejam a reportagem completa, vejam ela até o final e no final eu volto para falar um pouco mais dessa ação criminosa que está acontecendo lá em Vila Maranhão. O flagrante da falta de segurança no trecho da BR-135, que passa pela Vila Maranhão, em São Luís. Caminhoneiros estão tendo a carga roubada com os veículos em movimento. Os bandidos aproveitam a redução de velocidade dos caminhões quando passam nos quebramolas para abrir as tampas das carrocerias dos veículos. A carga que é despejada na BR é saqueada. Os repórteres Huerta Araújo e Luiz Alfredo registraram o momento em que um caminhão foi abordado por dois homens na noite de ontem. O movimento de caminhões aumenta por causa do período de transposta à safra de grãos. O destino da carga de milho e soja é o porto Itaqui, em São Luís. Mas os caminhoneiros que circulam pela BR-135 passaram a conviver com medo de assaltos. Um dos trechos mais visados pelos bandidos é o que passa pela Vila Maranhão. Os criminosos atacam enquanto o motorista aguarda na fila, na beira da estrada, para entrar nos postos de combustível. Acabou a tranquilidade do Antônio. Andar sozinho à noite é um risco. Aqui a gente põe o caminhão aqui na lateral para guardar o horário para poder entrar. Aí, enquanto isso, você pode ter um, igual eu, estou indo para o posto, daqui para lá eu posso ser assaltado. Então, se eu descer do caminhão para fazer uma necessidade de urinar, aí posso ser assaltado também. Você já fica com medo de até descer do caminhão. Os criminosos têm mais um alvo, bem específico. Outra reclamação dos caminhoneiros é sobre o roubo de cargas, que ocorre quando o caminhão ou a carreta ainda está em movimento. Quando os caminhoneiros reduzem a velocidade para passar pela lombada, os bandidos atacam. E nem a nossa presença intimidou os ataques. Flagramos esses dois homens que subiram no caminhão no momento em que eu fazia a gravação. Segundo os caminhoneiros, os bandidos abrem uma tampa que fica na parte de trás do caminhão. A carga é despejada no asfalto e eles recolhem tudo. Os motoristas fizeram vídeos e fotos para mostrar a quantidade de carga espalhada pela estrada depois de um ataque. Este caminhoneiro diz que acelerou ao passar pela lombada para fugir dos assaltantes e feriu o pé. Aí eu pulei os quebramolos, né? Graças a Deus deu certo. Eles não conseguiram abrir meu tombador, né? Mas em compensação eu fugi, mas em compensação eu me machuquei e bagunçou tudo o carro. Os caminhoneiros estão assustados e preocupados com os prejuízos provocados pelo roubo de carga. Pedem mais policiamento neste trecho movimentado da BR-135 da Vila Maranhão. Ontem mesmo foi caso de uns 10 a 12 tombador foi aberto. E não sei por que a polícia não toma atitude, né? Porque é roubo, é crime, né? E quando é crime tem que punir, né? E esse prejuízo? O prejuízo fica para nós, porque acontece, a seguradora só paga acima de 9 mil quilos perca. Aí como não dá 9 mil quilos, aí nós temos um saldo de frete e esse saldo a gente não recebe, porque vai abater na perca da mercadoria. Aí fica nesse prejuízo. Sobre os quebramolas, o DENIT informou que a instalação de redutores de velocidade em todo o trecho da rodovia decorre de estudo técnico preliminar e visa justamente aumentar a segurança dos moradores, considerando ainda o grande fluxo de pedestres que atravessam a rodovia e que o pedido para que fossem colocados os quebramolas partiu da própria população. Sobre os furtos de carga de granéis neste trecho da BR, região de acesso aos terminários portuários em São Luís, a Polícia Rodoviária Federal informou que são realizadas rondas policiais frequentes na região nos horários de maior recorrência da atividade criminosa. A PRF disse que tem trabalhado com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Maranhão para combater esse tipo de crime. Pois é, pessoal. Além do frete baixo, os altos preços de combustíveis, peça e manutenção em geral, os caminhoneiros, quando têm a oportunidade de ganhar um pouquinho mais de dinheiro na safra, às vezes até para cobrir despesas que estão atrasadas, eles se deparam com esse problema aí. E é um problema que está dentro de uma área urbana, mas é um braço da BR-135. Então o que é que eu acho que deveria ser feito? Como todos sabem onde é o local que esses criminosos agem, é montar aí uma campana, pessoal. É montar aí, é montar um cerco para inibir esse pessoal, porque o caminhoneiro já não tem sossego em lugar nenhum do mundo. E na safra, quando ele tem a oportunidade de ganhar um pouquinho mais, acontece isso aí. Resumo da ópera. A polícia, tanto Polícia Rodoviária Federal quanto Polícia Militar, devem saber dessa ação criminosa e devem saber o local onde elas acontecem. Então agora o que eu acho que está faltando é essas forças de segurança fazerem jus ao dinheiro que nós pagamos ela para trabalhar. A polícia, tanto Polícia Militar, o que é isso aí?